Essa representatividade, seja ela em qualquer âmbito do trabalho, é muito importante. É uma mulher trans na televisão, mas pode ser uma mulher trans como uma grande empresária. Sim, uma diretora. Uma grande acionista, uma grande diretora, sabe? Ou até mesmo abastecendo o seu carro e qual é o problema? Claro, claro. Tem que abrir espaço pro mercado de trabalho transsexual. Exato, exato. Pras transexuais. É isso que a gente precisa, é trabalhar. E as pessoas hoje ficam surpresas porque eu estou na televisão fazendo esse trabalho, entendeu? Fazendo um trabalho que, assim, a sua sexualidade nunca foi pauta do seu trabalho. Porque o que vem da frente é o meu profissionalismo. Exatamente. Não é uma identidade. Exatamente. Assim como todos, né? Exato. Assim como todos. Ninguém sai pra trabalhar e o chefe ou qualquer pessoa faz qualquer tipo de comentário relacionado à vinda íntima.